é um presente é um presente tá tem um presente dentro da caixa é um presente abre abre toda a caixa olha o que tem dentro da caixa o que mais tem um presente é uma peça de coisa do McQueen vamos montar você gostou? você gostou? não mas o que mais tem não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.